Seus grandes malucos, beleza, já bombaram hoje? Já bombaram. Ainda se usa a palavra bombar. Está a bombar. Não, é velhote. É velhote. Sinto que é naftalina, no linguagem. Há pouco estávamos a falar disso. Oba! Está a bombar, é. Está a bombar. É como toda grossa hoje. Já não se usa isso. Para cá, se quiserem comentar isso, estávamos a tentar perceber o que é o equivalente atual ao que nos anos 90 era, ela é toda grossa. Já não é? Eu acho que já não se usa. Às vezes há uns revivals. Se calhar os jovens hoje também dizem os jovens. Sim, mas nós estávamos a comentar isto que é, Rui Unas, se tu tivesse que comentar uma fanfa jeitosa, qual era a terminologia? Não me venhas agora aqui dizer que em 15 anos que és casado nunca verbalizaste um comentário verdadeiro. Bom, nós, se queres um comentário, queres? É isso que tu queres, não é? Não, quer aquele que te sairia naturalmente. Olha, nós temos um jargão dentro do nosso núcleo, não é? O quê? Núcleo de quem? De qual é a amostra? Machos. Não vou estar agora a nomear porque podia ser constrangido para eles. Temos uma frase que é que diz tudo. É uma pergunta. Que é, punhas? E ele responde, punha. Portanto, é isso tudo. Vemos uma... Punhas? Punha. Punha. Interessante. Não punha. Aqui não punha. E aqui punhas? Punha. Aqui punha. É bem engraçado. E vocês? E tu? Isso é muito sucinto, muito sucinto. E acho que hoje em dia, sabes que há uma palavra que eu odeio, mas que as pessoas não sei porquê agora estão a substituir por completo. O quê? Tipo, a palavra pôr está a cair em desuso para a palavra colocar. Colocavas? Ah, colocavas. Eu odeio a palavra colocar porque estão a tirar o pôr de... O pôr passa só a ser para o teu sentido de pôr, não é? Pôr. Põe, punha, 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 punha e tirava. E o colocar, mas é sério, eu vejo tipo, colocar em todo o lado e enerva-me selenamente. Tipo, já ouvi, já vi isto escrito de... Gêndro, dizem uma piada para colocar as pessoas a rir. Não, não posso. Não, juro-te, está a ser tipo banalizado de uma forma que eu acho desprezível. E, bom, é só desvirtuarmos isto, coloca-me bem disposto. Coloca... Odeio. A tua presença coloca-me bem disposto. Sempre que estou com a Mariana... Deixa-me... Ela coloca-me bem disposto. Colocar uma questão que não é errado, mas... Não, colocar acho que é até mais correto do que... Talvez, mas é uma palavra que tem uma antipatia enorme. Acho que é mais correto do que fazer uma questão. Não faz uma questão. A questão já existe. Tu estás a colocá-la na conversa. Talvez, talvez. Não é? É uma embirração. Pronto. Não precisamos de perseguir muito mais este tema. Ok. Não gosto, não aprecio. Siga, siga. Pronto, é encerrado. Apreciar, apreciar. Apreciar também é... Também é uma... Não tenho embirração, tu tens. Ah, eu sinto um bocadinho a embirração com apreciar. Porque eu gosto. Mas apreciar é um bocadinho... É brincadeira e... É brincadeira. É como o colocar, também pode ser brincadeira. Não é, não. Ah, tu ficas mesmo... Vou colocar estes documentos aqui e... E pá. Mas num contexto sexual tem que dizer... Coloca-me na peida. Num contexto sexual. Dê aí, posso colocar na peida? Com certeza. Faça a favor de colocar na peida. Ora cá vai. Mas é que até é colocar... Porque dá-me a sensação. Colocar é uma coisa a gente pôr uma dentro da outra. Ou não? Colocar é mais sexual do que pôr. Achas tu? Tentar pensar em algumas ocasiões em que só a palavra colocar fazia sentido. Colocar... Vou colocar este copo aqui no meio. Não, não. Não está certo? Mas porquê? Porquê colocarias este copo aí no meio? Eu colocaria... Pois? Porquê que estamos a dar cabo de pôr? Se repetir muitas vezes colocar, fica uma palavra estranha. Colocar, colocar. Fica só o som. Que língua é esta que estou a falar? Aquela cena das palavras são pedras. As palavras são pé. Colocar, colocar, colocar. Colocar, colocar. É uma palavra... Parece estrangeiro. Colocar. Parece... Colar. Colocar. 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 Está colocado. Bom. Sim, olha. Seguidor de Cristo. Isto foi uma espécie de bombar o que aconteceu agora. Isto é bombar. O que aconteceu, exato. Bombou-se aqui. Sim. Seguidor de Cristo. És tu a autora de todos os vídeos que fazes bem com a edição final. Quais as maiores dificuldades? Arranjar temas ou desenvolvê-los? Por fim, uma curiosidade. Quanto tempo tem em bruto um vídeo que depois da edição tem 10 minutos? Aham. Ah, bem. Isto é. São perguntas altamente... Perguntas técnicas. Sim. Então, vamos começar a falar mais. És tu a autora? Sou sim, senhora. De todos os vídeos. E também da edição. Sou a minha própria produtora. One Woman Show. As maiores dificuldades? As maiores dificuldades cá têm a ver... Ora, respondem também à última pergunta, que é... Eu disperso muito, a minha cabeça vai para o hétero... Chegas a ter vídeos de quantos? Meia hora? Depende. Às vezes tenho brutos que vão de meia hora a uma hora. É um exagero. Sim. Mas também tenho imensos tempos. Às vezes estou calada a ver coisas no telemóvel. Está sempre a gravar. E está a gravar. Sim, sim. Mas isso depois cortas no instante. Claro, exato. Não dá trabalho nenhum. Sim, sim. Mas sim, e faço... Tipo, tenho sempre a sensação de quanto mais melhor. E depois, nem sempre a minha dicção é espetacular. E quando estou mais cansada, tenho que repetir a mesma frase várias vezes. E então, depende dos dias. Há dias em que é muito rápido. E flui. E tipo, sinto-me bem encaixada como uma luva na minha própria pele. E às vezes está-me a gostar. Estou ali a esforço. E nota-se. Eu pelo menos noto quando há... Quando... Não sei. Parece que... Ah, acho que há coisas que só tu vais notar. Sim. É uma pessoa que também está egocêntrica à sua volta. Exato. Olha, olha, olha. Dá-se um bocado a cagar no fundo. Vê-se mesmo. Olhe aos olhos. Mas isso é uma coisa muito... Do meio, não é? Do entretenimento. Nós... Somos autocríticos. Muito autocríticos. E não é só isso. Eu acho que é muito egocêntrico também. Nós achamos que as pessoas se importam imenso. Sim, sim, sim. Cagado. Nós somos mais um conteúdo ali perdido no feed das pessoas. Ninguém está à espera na minha página. À espera que eu publique... Se bem que há sempre alguém... Eu às vezes fico surpreendido. Há sempre alguém que analisa cirurgicamente as coisas que fazemos. Sim. E aponta-nos coisas que nós próprios não reparamos. Verdade. Mas tipo, são 0,001. Mas existem. As pessoas que seguem evangélicamente e que estão... Já antecipam... Quando é que... Ninguém está... Nós aparecemos sempre... Oh, aponta-nos contradições. Espera aí. Mas tu disseste num vídeo em 2007, não sei o que, não sei o que mais. Sim, sim, sim. Sim, é verdade. Ah, e são... Eu adoro essas pessoas. Já esqueci isso. Existem. Mas a cena é... Efetivamente, às vezes ganhamos... Há momentos em que ganhamos a perspectiva de que nada orbita... Sim, à nossa volta. À nossa volta. Dizendo, se falei disto agora, tenho que esperar uns meses para falar... Sim, sim, sim. Digo, não é ninguém fazer. Faz, faz. E isso ajuda muito no meu processo criativo. É tipo, às vezes estou um bocado... Ai, mas se calhar não posso porque também, não sei o que. E depois mais alguém falou e eu... Tipo, mas... Ninguém está assim tão intensamente... É descortinar. Ninguém vibra assim tanto com o que a pessoa está a fazer. Não somos assim tão importantões. Calma. As pessoas estão nas suas... As pessoas são também muitíssimo egocêntricas. Estão muitíssimo metidas com os seus umbigos. Tipo, nas suas vidas, nos seus problemas. E nós somos só tipo assim um... Uma cena que aparece. Exatamente. Exatamente um salpico de entretenimento, mas que as pessoas estão-se um bocado a cagar com o juro e com razão. E bem. O Marco tem uma crítica. O Marco está ali, está ali agora. É agora. Está aqui a... Afermelhando. É agora que vai criticar. É, o que é que vai sair daí? Então vá, manda-me. O que é que vai sair daí? O que é que vai sair daí? Eu queria aproveitar esta pergunta para depois isto contextualizado, não é? Sim. Eu adoro os seus vídeos. Adoro a tua personagem, por assim dizer. Mas? Vem uma adversativa? Adoro tudo. Adoro tudo. Só há uma coisa, uma coisa, que até costumo comentar com a minha namorada, que é, quando tu estás... tu deves ter o monitor da câmera virado para ti, não é? Ah, porque eu olho às vezes para a esquerda. Já se vejo assim. Eu noto e também me enerva muito quando vejo. Mas isto é um problema de toda a gente, que são quase todos os youtubers, que têm um ecrã que vira para trás. É porque... Há tantas mais-valia não teres, não é? Olha, mas é engraçado. Olha, estás a ver? É o estilo de comentários que é bom ouvir. Eu... Nunca ninguém me tinha dito isto. E é importante eu perceber que, afinal, não sou só eu que reparo nisto. Portanto, tenho que começar a ter mais cuidado. É um vício. É quase uma cena de... Como é que eu estou a aparecer? Esta cara está a ser como eu acho que está a ser? Sim. É como estás a fazer coisas diferentes. Tens a comprar câmaras destas. Câmaras destas e habituais-te só olhar para... Para além de... Não, mas dá jeito. Tu veres, tipo, onde é que estás no plano, não é? Sim, ok. Mas tu tens que ganhar essa... Tens que ganhar essa noção por instinto. Se calhar... Sim. Ok, já sei que se fizer isto, estou em câmara. Aqui está. Aqui já está tudo fora. Sim, perceba. Ou tens, tipo, um monitor em cima da câmara, em vez de ser ao lado. Porque ao lado dá muita cana a olhar para o lado. Dá muita cana. Pois dá, pois dá. Para cima, parece que estás a fazer tipo uns olhares. Mas tu achas que notas isso porque és pessoa técnica ou achas que é muito notório, não é? Eu acho que é muito notório. Está bem. Ela vai apacar todos os vídeos. Vou colocar a estrava e que eu tenho um olho lá para a frente. Há vantagens no estravismo, estás a ver? Há vantagens. É verdade, é verdade. Está bem, está bem. E por cima é sempre no fim do plano. Mas que bom, eu achava que ias dizer uma coisa muito pior. Tipo, ias pôr em causa tudo para sempre. O resto é extraordinário e fiquei surpreendido pelo facto de não ser tudo escrito. Eu pensava que era tudo scriptado. Não, às vezes é. Quando é para marcas e assim, é, claro. Eles têm que aprovar antes. Mas normalmente... Quando são assim coisas mais de divagações, até tento que não seja tudo muito fechado. Pronto. Mas sim. Mas obrigada pelo comentário. Não, obrigada a nós. Obrigada. Parece aqui uma coisa de uma reunião de igreja. Amor, por amor. Obrigado, meu. Muito obrigado, senhor Engenharós. Já, exatamente o Sketch, que é ótimo. Jona Cola pergunta. Gostaria de saber se passa pelos seus planos. Já respondi um pouco a isto. Mas se passa pelos seus planos experimentar stand-up comedy. Ou se passa mais pela televisão ou outros meios. E isto eu corroboro. Acho que muitas pessoas teriam interesse em ver a Bumba no palco. Sim. Ah, talvez é. Obrigada. Obrigada, Jona Cola. Pronto. O stand-up é realmente um tema que me assombra um pouco. E ainda agora, olha, quando estava no teu Chelsea programa, o César Mourão me esteve a fazer a cabeça, tipo, positivamente, e é sempre simpático, e não é só ele, felizmente, mas a dizer, tipo, que eu devia experimentar. Só que a questão é, eu acho que as pessoas... Ah, completamente, cagou um fã em bruto. É a medinha ansiedade e é a noção perfeita, com todo o respeito que tenho pelo trabalho das pessoas que o fazem e bem, que é eu tenho perfeita consciência. Que o Cato tem que subir a palco 150 vezes até ficar boa. E é um sofrimento, porque a ideia de... Eu tenho... Imagina, eu tenho uma... Meio um paradoxo na minha cabeça que é, eu sou desmesuradamente ambiciosa, ou seja... Ok. Portanto, eu penso, tipo, claro que tenho que ir para a palco, pelo amor de Deus, mas depois, ao mesmo tempo, e em simultâneo, portanto, é assim uma coisa, são mutuamente coisas exclusivas, estupidamente insegura. E é uma cansaira. Na mesma escala, portanto. Na mesma cabeça. E na mesma escala. Na mesma escala. Desmesuradamente insegura e desmesuradamente ambiciosa. E, tipo, vai flutuando. Às vezes flutua no mesmo minuto, percebes? Tu estás-me a descrever também, sabe? Que eu sou exatamente assim. Pois. Mas eu já pus na minha cabeça. Eu já te disse ali que é o último reduto. Então, mas diz lá o que estavas a dizer, sim. O último reduto é esse. É ir para a palco um dia. Tu perguntaste-me o que é que me tinhas perguntado. Se era uma... Perguntaste-me qualquer coisa, eu disse, não, é uma necessidade. Eu tenho que fazer isso. Sim, está na tua bucket list. Está na minha bucket list. Na minha também. Eu sei, eu sei. Tenho quase a certeza. Também não quero agora estar-me depois a pôr as minhas mãos no fogo. Mas vamos pôr, porque... Põe, põe. Não, não. Coloca, coloca. 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 Coloca as mãos no fogo. Ai, olha, estás a ver. Fico nervosa. Coloca as mãos no fogo. Acabei. Fui do zero ao cheio com esta expressão. Fiquei nervosíssima. Olha, vou colocar as minhas mãos no fogo e dizer que acho que é muito provável que eu até falecer arranjo coragem. Sim. Ao partida. Mas, também acho que as pessoas me veem e me veem de uma forma... Eu não me sinto da forma que as pessoas me veem. As pessoas acham tipo que eu sou expressiva e não sei o quê. E falo bem e sou muito não sei o quê, que acham que é um passo lógico muito fácil para mim. E é inconcebível ser insegura. É inconcebível. É insegura. Mas que é estranho que, tipo, não é? Quase toda a gente é em maior ou menor nível. Mas a cena é... Eu... Não sei. O facto de estar constantemente... Eu sei que disfarce bem o facto de ser insegura. Tipo, eu vou e consigo estar aqui na boa. Mas isso também me faz sentir uma micro-fraude. Estás a ver? Porque, estás a ver? Estás a ver, estou a ver confiante. E não sou... E estás sempre com medo. Qual é que é o dia em que as pessoas vão descobrir... Olha, eu disse isto... Disse isto... Olha, eu disse isso ao Ricardo Dores Pereira uma vez e ele disse que também se sentia assim. Que é surreal porque é ele e ele tem a aprovação de 100% das pessoas do mundo. Mas está-se bem. Tipo, cada um... Cada um é como cada qual. Cada um que é a sua cruz. Que é aquelas penadas de merda. Mas que é... Eu acredito mesmo nisto e é um bocado triste. Mas eu acho que o trabalho de uma vida para mim é que as pessoas nunca descobram que eu sou uma fraude. O que é super triste. Ou seja, eu às vezes penso isto porque justamente eu não me vejo como as pessoas me veem. Tipo, eu olho muito para as minhas falhas. Tipo, imagina, faço um trabalho que é muito pouco produtivo. Que é de olhar para o trabalho de outros que eu admiro e de pensar, eu não consigo. Jamais faria isso. Não consigo. Mas... Mas sabes que essas pessoas dizem o mesmo tipo. Que é surreal. Mas é surreal. Não, é como é. É como é. Mas, olha, e outro raciocínio interessante que eu tenho várias vezes é... Imagina, numa escala de burra inteligente... Sim. Pronto. Eu diria-te que estou na primeira metade. Sim. Mas... Mas... Portanto, não me acho assim o cúmulo da iluminação. Mas, mas estás bem. Mas, eu acho que sou inteligente o suficiente para ser consciente das minhas limitações. Que é o pior tipo de burro. Porque não é aquele burro baboso do centro comercial que está com a mão no bolso do rabo das calças de ganga da namorada mesmo. Mas é um burro consciente e inteligente o suficiente para avaliar a inteligência dos outros e perceber o enorme intervalo que há entre as duas. Mas sabes que às vezes... Aqui é que entra o conceito maluco. Beleza. Ok. Entendes? Por um lado é uma beleza teres essa consciência e teres essa sanidade, esse raciocínio sobre essa visão objetiva. Por outro lado tens de ser maluca. E temos que às vezes que ir... Olha... Safoda. Safoda. Ah sim, mas isso é o meu mote. E não te podes deixar a se abarcar por esse lado racional e ponderado. Não deixo, não deixo. Mas eu estou agora de repente sinto que pareci uma pessoa super neurótica e esquisita. Eu sempre fui assim e isto não me faz necessariamente infeliz. Torna-me uma pessoa um bocadinho instável. Especial. Sim. Especial. Mas eu convivo com isto desde sempre. Portanto... É por isso que eu te digo que o insucesso, às vezes... Barra vá, desespero que não é o caso. Não é o caso. Mas às vezes o insucesso, a impossibilidade, ok, de não fazeres aquilo que te sentes confortável e teres que ir para fora de pé, é bem-vindo. Pois é. Porque permite depois arriscar. Ok, olha... Eu comecei a fazer novela. Eu não pensava que era capaz de fazer novela. Eu fui porque não tinha mais nada para fazer. Porque senão eu ia ser despedido da SIC. Percebes que eu tinha um contrato na SIC. Tinha feito um concurso que correu muito a mal. Que era um jogo de umas malas. Das malas, sim. Tu lembras disso? Tu falas muito... Não, não me lembro, mas tu falas muito nisso. Foi traumático. Mas tu não devias falar tantas vezes. Ninguém sabe que concurso é esse. Mas tu reveste-te-a-lo tantas vezes que as pessoas tipo... Mas era supostamente a minha grande entrada na televisão grande. Porque eu fui durante muito tempo o homem da SIC radical e dos canais por cabo. E de repente, ok, vou apresentar um programa de grande audiência na televisão grande, na SIC maior. E aquilo foi uma merda. Acontece. E depois o Francisco me olhou. Olha, vais fazer novela. Ah, 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 vais entrar na Floribela. Ah, a Floribela. Ah, vai. E eu não queria... Mas olha, que safoda. Vai, pronto, vou fazer. E acabei por descobrir uma vocação. Uma outra ramificação. Sim, talento. Que é ser ator e fazer novelas. E acho que hoje cumpro aquilo que me propõem a fazer. Mas lá está, foi por... Empurraram-me para aí. Sim. Mas tu, tipo, imagina... Pronto. Mesmo que te sintas um bocadinho desconfortável e fora, lá está, da tua zona de conforto e não sei o quê. Esse desconforto não é incapacitante para ti. Tipo, tu acabas sempre por... Sim, e sim, há aqui um... Mas sofres muito no caminho. Eu acho que o segredo é só esse. O saldo é positivo. Epá, o saldo foi positivo. Quanto tempo é que demora até ser? Epá, repara, no caso da novela não foi assim uma coisa tão sofridora. Eu já fiz stand-up comedy e tu também já deves ter feito experiências, pelo menos. Nunca tiveste no palco a dizer coisas? Não, já... Imagina, fui sempre em coisas híbridas. Em que o objetivo final do espetáculo não era ter piada, mas se estivesse melhor. Que é o ideal para mim, zero expectativas. Tudo que vier à rede é bom. E não é bom ouvir as gargalhadas? Vou dizer... Toda a gente me pergunta isto e eu vou já dizer. É porque... Pois há sempre esta conversa que me enerva porque eu fico tipo... Pá, não. Que é... Ai, ouves os risos e depois ficas com o bichinho, não queres outra coisa. Isso é o que toda a gente à minha volta diz. Mas é bom. É bom sentir-se ali aquele laborzinho, não é? Mas... Mas... É bom. Mas eu, nestas vezes... Mas isto tem certamente a certeza de que tem a ver com rodagem só. Com não ter picado pedra suficiente. Mas eu estava tão... Não desfortaste? Nada. Nada. Zero. Sofrimento do início ao fim. Só quer acabar com aquilo. E depois... Eu não tenho informação nenhuma. Então eu sinto que transparece na minha voz, no ritmo. Estou muito acelerada. Eu não me revejo e não gosto de me ver. Pronto. É... Questões. Agora, são questões que eu sei e ao mesmo tempo sei que se eu trabalhasse eu conseguia. E eu sei que tenho perfil. Claro. Mas está bem. Mas uma pessoa tem conversas consigo própria. Eu sou... Agora, Gustavo Santos, eu sou a minha pior inimiga. Que merda. Bom, isso vai acontecer. Não sei se daqui a um ano, dois, três... Talvez um dia. Mas vai acontecer. Mas fico contente que as pessoas tenham interesse. E pronto. Eu acho que quando me empurrar para fora de pé vai ser fixe. Vai. Pronto. Esperem para ver. Pedro de Castro, achaste que chegou... Oh, para os encontras. Ah, sim. Claro. Já passou? Já passou? Achaste que chegou realmente a ser discutida alguma coisa relevante? Está já à frente. Pronto. Mas queres que eu fale? Sim, sim. O que achaste? É assim, pronto. O tema já é um bocado obsoleto. O próprio tema do humor e da discussão do humor já é um tema obsoleto, acho eu. Sim, eu acho que o que aconteceu foi, pronto, também contou um bocado já eu imbuída no meu mundo e na minha perspectiva meia do meu mundo é eu acho que faltam um bocado mais pessoas da net e falar-se mais sobre os grandes focos de infecção. Porque toda a gente, a postura de toda a gente e é correta é que não podemos deixar, temos que combater. Mas tipo, tudo bem, concordo que ninguém está contra isso. Mas a verdade é que isso não é assim. Há censura, há autocensura. Tipo, quem quer que diga que nunca pensou duas vezes está a mentir. Eu acho que a pior censura é mesmo a autocensura. Acho que é única, realmente. Mas tu podes, às vezes, chamar autocensura também é um termo muito... Vago? Sim, muito redutor no sentido em que às vezes é tu trabalhares uma piada, trabalhá-la de outra forma para ser realmente bem entendida, por exemplo. Mas isso não é censura. Não é censura, mas se calhar não vais tão cru para o teu ponto, se for uma piada mais polémica, se calhar vais dar uma volta um bocadinho mais elaborada. O que eu acho é que os temas mais polémicos, não sei se concordas comigo, e já entramos aqui na tal questão dos limites, que é os temas mais sensíveis requerem uma atenção particular. Eu tenho isso para comigo. Não quer dizer que tenha que ser para toda a gente. Sim, são mais exigentes. São mais exigentes. Tem que ter graça. Tu não vais falar de... Mas o ter graça é subjetivo. Portanto, quando toda a gente tem uma opinião sobre se estiveste graça ou não, estás um bocado num terreno pantanoso. Mas é menos dramático porque tu fazes uma piada sobre polícias que não tenham piada, do que fazes uma piada sobre doenças terminais ou violação e não ter piada. Entendes? Senão não está bem. Acho que saís mais incólme numa piada sobre... Mas o ponto de vista é individual, de achar piada ou não. Não há uma apreciação universal disso. Portanto, eu acho que é muito mais na linha... Estamos mesmo aqui com... Este tema é mais do que badalado, mas é verdade. Ele é real. Ou seja, nada é à prova de bala agora. Tipo, tudo é sujeito a um escrutinho louco. E isto é... Dá que pensar. Tipo, para onde é que estamos a caminhar? E isto é... Eu tentei desenvolver esse tema para os encontros, mas não sei se fui muito... Não conseguiste. Eu não fui muito articulada. Mas depois também fico... Lá está, é quando vou à televisão. Mesmo quando fui no teu programa, estava meia nervosa. Fico, tipo, mais tensa. No cabaré? Sim, tipo, lá está. Eu disfarço bem, mas não estou solta. Não me sinto na minha pele. É como se estivesse quase de fora a observar-me. Não sou bem eu, mas foi divertido. Eu também não era bem eu, lá. Exato, sim. Nós nunca somos nós na televisão. Exato, exato. Agora pedi-me um raciínio, olha. Gostei, muito obrigada. Ah, não, já sei. É que a questão do humor agora e deste chamado escrutínio virtual é que as pessoas querem consequências, querem que rolem cabeças, querem que as pessoas sejam despedidas e isso já está a acontecer. Já há, ou seja, estes mutins, para além de que estes mutins são normalmente, aquilo que tu sentes como um mutim é uma fração minúscula daquilo que é a verdade. É só porque as pessoas são muito mais, verbalizam e são muito mais barulhentas. E ganham uma dimensão, sim. Que parece de mutim, mas normalmente é um erro de perceção, porque... São meia dúzia de pessoas. São meia dúzia. E a maioria das pessoas sensatas e que estão nas suas vidinhas, lá estão. Não comentam. Estão-se a cagar. Sim, comentam. Portanto, depois também há um erro de perceção e de cobertura mediática a dar dimensão a uma dimensão que não existe aos acontecimentos. É, eu ponho... Olha, no meu caso foi assim a cena mais recente. Epá, eu fiz uma... No Instagram, eu estava ali nas Amoreiras, vi um póster do Cristiano Ronaldo e... que dizia, diga sim a esta causa. Ah. Ou diga não. Qual é o que é? O drama. Diga sim, diga não. E pá, eu nem disse nada. Nem disse... Foi logo ao pé da hora. Foi logo no... Não, e eu... Pá, não resisti. Pá, como é que ele... Agora fala-se muito. Portanto, estávamos em plena polémica. A notícia dela ter dito que não, do consentimento. Pá, eu não resisti. Pá, isto tem muita graça. Pá, isto tem graça. Só pus aquilo ali. Ele está a dizer, diga sim. E é uma campanha para... Era uma campanha para o sangue. Sim, sim, sim. Não me recordo muito bem. E foi o drama. Foi o drama porque, de facto, houve pessoas que se insurgiram. Mas o que é? Qual é que é o ângulo? Tipo, o que é que há para... Não, o ângulo... É que estávamos atacá-los, supostamente? Sim, eu estava atacá-los. E não atacá-los. Não disse que era culpado. Só pus ali... É uma piadita. Só pus assim... Reticências. Notícia nos órgãos de comunicação social digitais. Rui Unas... Ataca... Ataca... Ninho Douro. E público não... E fãs não perdoam. Na volta eram 10, 15. Que fossem 20. Estás a ver? Fãs não perdoam. Ou 30. Mesmo que fossem 50. São representativos dos milhares que viram aquela publicação. A resposta é não. No teu caso, já tiveste assim alguma coisa particularmente chata? Não. Bumba na fofinha, atacada por fãs. Olha, os meus de comunicação não me ligam pevas, que é uma benção. Ninguém me liga nenhuma. Não sou importante. Que é excelente. Ainda. Ai, mas por acaso, houve uma vez uma entrevista... Ai, eu odiei aquilo. Enfim. Pronto. Não vou entrar assim grandes por nós, mas basicamente... Isto acontece sempre que das entrevistas não tens controle e depois tiram uma citação e é ridículo. Fica tipo... Péssimo. Fica despre... Fica péssimo. Quando era o título. Ai, é péssimo. Diz-me o título. Para já vou-te explicar uma coisa. Isto foi no seguimento de uma voz que eu fiz para um desenho animado. Sim. E depois eu nunca tinha feito, portanto, desconhecia o processo e aparentemente depois há um dia em que vão lá os meios de comunicação falar contigo. Exatamente. E eu estava numa fase e eu procurava poucas entrevistas. Porque até porque acho que, eu repito, não tenho assim conteúdo infinito. As perguntas são as mesmas. Mas é uma experiência que tinhas que falar sobre essa experiência. Como é? Sim, atenta. Mas isto é para te dizer que vinha de uma fase de recusar algumas entrevistas porque lá está, porque já tinha dado algumas, não tinha nada de novo para dizer, nem tinha nada para promover, portanto, bora não gastar este cartucho, nem... Exato. Não quero. E não gosto muito também de dar entrevistas deste gente. E então, deu a sensação que para algumas entrevistas foi tipo, vamos apanhá-la ali... Para fazer todas aquelas perguntas que não fizemos ainda. Mas a que cena foi? Disseram que era só sobre o filme. E eu tasse bem sobre o filme. E depois, no meio da entrevista, começam-me a fazer perguntas. Tipo, eu suposto que sou uma tontinha, sabes? Sou um bocado ingênua e eu não desconfio muito das pessoas, sabes? E começaram tipo, ah, mas... E a Mariana... Primeiro a falar sobre os personagens e depois... Também como é que a Mariana era quando era criança e não sei o quê. E mesmo antes quando eu disse, não, mas... Mas é só para ela, ah, isso é só para fazer um enquadramentozinho. E eu, hum, está bem. E pronto, e eu depois falo pelos covelos. Então, à boa fé, fui, ah, discorrendo. Na verdade, não é? Eu era uma puta. Eu era uma puta quando era criança. Eu estava sempre correndo no gelinho, com os dedos ao léu. Você afordava com as memas, tudo quando era sítio. Mas, pronto, fui tipo, pronto, discorrendo. Sim. Sem, não estava na defensiva. Sem filtros, sem filtros, quase. Sim. Resultado. Mas não disse nada de errado, não disse nada de errado. Mas, tipo, de repente, já não vamos falar sobre o filme. Estamos a falar sobre mim. E achando eu que era para fazer o... Perguntaram sobre namorados e maternidade e não sei o quê. Eu já não lembro. Mas foi mais sobre a infância, achou. Ok. Mas, tipo, porque era um filme de animação para miúdos. Então, pronto. E eu pensei, há uma ligação e pensei que ia aparecer numa leadzinha com alguma coisa que eu tivesse tido de fascinante. Que foi, pá, nada. E depois, de repente, qual é o meu espanto? Quando vejo, tipo, para já... Ah, e depois tiraram-me fotografias que eu achava... Mas também sou um bocado aérea, então não estava, tipo, preocupada a fazer perguntas. Tiraram-me fotografias ali. Eu com ar bizarro, sinistro, meio estranho. Eu não estava preparada para aquilo. E qual não é o meu espanto? Quando apareço, tipo, em duas páginas grandes do meio, talvez centrais. Entrevista de fundo. Espera. A minha face em grande, a minha face em grande do outro lado. E nada favorecida. Portanto, ficou ali imortalizada aquela cara, pá, que não é? Que uma pessoa não gostava. Sim. Que ficasse imortalizada. Eu sei disso. Em papel. Exato. E o título era qualquer coisa do estilo... Isso é o que eu quero saber. Espera, eu estou a tentar lembrar-me exatamente. Mas era do género... Eu nunca quis ser princesa. Ai! Olha, deu-me um arrepio. Claro. Um arrepio que é um arrepio que eu vos invejo, mas que acho que se tivesse seria qualquer coisa como uma espécie de arrepio escrutal. Ah! Vocês não têm isso? Não. Não. Espera aí. Mas eu percebo que... Não. Eu percebo... Mas, portanto, não é aí nessa zona. Mas é... 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 Deve ser exatamente o vosso equivalente. É um arrepio que vem das entranhas. Um... Ah! Ah! Uma daga. Uma daga a rodar. Já. Já. Porque... Eu sei o que isso é. Eu disse aquela frase. Não estou a dizer que elas... Mas completamente descontextualizada... Estranhíssima. Ganha uma dimensão... Quer dizer que tu és uma princesa. Quer dizer que ela pensa que é uma princesa. Quer dizer que ela pensa que é uma princesa. Ou nunca me importei com ser princesa. Qualquer coisa que tinha a ver com... Eu devo ter dito isto do género... Tipo, porquê que não há mulheres no humor? Não sei se foi para responder isso ou não. Mas foi... Deve ter sido para explicar que nunca tive a necessidade de vergonha. Você está aqui na neta. Não, não vejo. Não vejo. Desculpa. Lá tem que ser. Está bem. Está bem. Mariana. Aquilo acho que depois caiu no esquecimento com a relativa facilidade. Será que apareceu alguma coisa? Eu não sabia... Era aí... Expresso... Vem cá. Vê nas fotografias. Se calhar... Exato. Eu não sabia. Será isto? Não, não, não. Não é isso. Não é isso. Ah, tem short. Vá lá. Pronto. Vá lá. Tem short. Mas não há muito mais que isto. É assim. Lá está. Eles se calhar... Se calhar foi só mal entendido. Eu também não quero logo julgar. Sim. Se calhar não entendi bem para o que ia. E eles também não se explicaram bem. Eles é que estão a cagar. Sim, mas também... Eu não estou a dizer que eles foram com o objetivo de sneak e de coisa. Sim, sim, sim. Mas estão-se a cagar. No sentido em que... De onde está preocupados? Em que medida é que isto pode dar uma imagem? Ou pode dar uma mensagem? Que não era bem aquela que querias transmitir? Sim. E depois diziam tipo... Conheça a exclusiva blogger do ano. Não é nem conhecer, nem exclusivo, nem nada. Está a ver? É aquilo... Pronto. Fico irritada. Sentiste-te um bocadinho usurpada, não é? Sim. Sim, sim. Completamente. E pensei. Nunca mais na minha vida dou entrevista. Nunca mais. E que é injusto também para quem fazes bem esse trabalho, não é? Justamente. E pronto. Justamente. Mas, claro, enfim. Olha, vou fazer aqui uma coisa que tenho aqui na mesa. Há um jogo chamado Oral. Não estava à espera disso. Eu devia ter... Ok. Devia ter... Não tenho nada a dizer, não é? Isto é um jogo que está à venda na FNAC e também na Majora. Não sei o que está na Majora. Chama-se Oral. Há quem goste muito do nome, há quem não goste de nada. Não é, Marco? E é um social game que tem aqui a chancela do Maluco Beleza. Portanto, é recomendado pelo Maluco Beleza. Mas tem uma coisa muito interessante. Que é... Isto é um jogo, portanto, jogado com amigos. E cada um tira uma carta. Mas, basicamente, nós temos uma carta e os outros têm que tentar adivinhar qual é que seria a resposta do próprio. E isto é giro porque... E é por isso que nós também gostamos muito do... E eu estou a incorporá-lo aqui. Gostamos muito do jogo. É que dá sempre... Dá para conhecermos efetivamente melhor a pessoa. Ah, ou seja, eu tenho que adivinhar aquilo que tu responderias. Que eu responderia. Então, queres fazer um exercício? Eu não te conheço assim tão bem, Unas. Quer dizer, conheço-te mais do que julgas. Porque sou uma stalker desde... Tenho ridado. E então, eu vou ter aqui uma situação. Eu não sei o que é que vai ser daqui. Portanto, Marcos, se quiseres também responder... Portanto, nós teríamos depois umas letras A, B, C ou D. Que são as respostas possíveis e vocês depois... Mas são respostas subjetivas, portanto. Não é um trivial por suíte. Não é um trivial por suíte. Mas é, por exemplo... De que seria mais fácil prescindir? É a resposta. É a pergunta. Ok. É escolha múltipla. A, ver. Ah, isto é aquele clássico. A, ver. B, ouvir. C, falar. Ou D, andar. Portanto, o que é que vocês acham que eu escolheria? Para mim. Ver, ouvir. A, B, C ou D. Ver, ouvir, falar ou andar.